E hoje a gente está em São José do Barreiro, uma cidade do Vale do Paraíba. Então esse é mais um vídeo da série Vamos Fugir para o Vale. E aqui a gente está cerca de 200 quilômetros do Rio de Janeiro, 270 quilômetros de São Paulo. Então é próximo aí dos dois polos, é fácil de chegar. E aqui é uma região que tem muita história, é considerado o Vale Histórico. Mas além disso, aqui é na Serra da Bocaina, que é considerado o paraíso do trekking no Brasil. Então tem muita trilha, muita cachoeira e a gente está mega empolgado porque é a primeira vez que a gente vem para cá. E é isso que a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo. A gente precisou morar fora por oito anos para entender que a nossa região, o Vale do Paraíba, é incrível. São nove e pouco da manhã, a gente já está pronto para o primeiro rolê. Essa aqui é a praça, olha a igrejinha aqui atrás de mim, a igreja principal, a igreja matriz da cidade. Aqui é a praça de São José do Barreiro, é onde tudo... Olha, botei o sino bem na hora. É onde tudo acontece. Gente, é muito bonitinha a cidade, a gente vai mostrar mais com calma e tal. Mas a gente está aqui para encontrar o Lucas. O Lucas vai levar a gente para dar esse rolê. Dá um oi aí, Lucas, para a galera. A gente já está aqui esperando para entrar no Fusca. Como que ele chama? Fusca Tony. Fusca Tony, bem-vindo, pessoal. Bora, gente. Acho que vai ser massa demais. Para quem aí, como a Lígia nunca andou, olha o Fusca. Olha que da hora, velho. Motor é atrás, mala na frente. Muito massa, cara. Nunca andei, gente. Primeira vez que eu vou andar de Fusca na vida. Vocês acreditam? Ah, eu quero, né? Já que vou mandar, vamos estrear em grande estilo. Vocês têm um pouco de sabor da região. Ai, que delícia. É uma das melhores doceiras. Nossa, arrasou. Brigadeiro, leite. O problema é gostar demais. E olha, o panizinho. Ai, que bonitinho. Ai, mentira. Que lindo. Nossa, é muito fofo. Obrigada, Lucas. Gente, esse aqui é o Lucas, da Bocain Experience. Ele vai fazer o rolê todo aí com a gente. Vocês vão ver muito esse cara por aqui ainda. Tchau, tchau, tchau. Gente, chegamos na primeira Cachu. E assim, já começou muito massa. Você tá vendo que a gente já tô de cabelo molhado e tal. Porque a gente já entrou uma delícia. Olha só, tem ali uma queda d'água. Tem um poção. Dá pra pular da pedra. Os meninos pularam. Você pode tomar banho ali. Tipo uma hidromassagem. É boa, né? Já começou lavando a alma já, né? Começou lavando a alma. Segunda Cachoeira do dia. Essa daqui já tem que fazer uma trilha bem curtinha. São 100 metros, mais ou menos. Já numa matinha fechada. Já tem um pouquinho mais de natureza, assim. E ela já é uma cachoeira que não é pet friendly. É uma cachoeira mais... Um pouquinho mais difícil de acesso. Mais roots. Mais roots, mais reservada. E olha que linda. Que ela fica escondidinha. Lá no pintinho. Dá pra entrar aí também? Tomar banho, Lucas? Olha a cor da água, gente. Vê se não dá pra falar. Olha a cor dessa água aqui. É verdinha, cara. É linda. É enorme. Outro passeio muito bacana é vir conhecer o Clube dos 200. Que é aqui onde a gente tá. É uma fazenda. E aqui o casarão atrás de mim. É um casarão de 1920. Então é legal porque já é uma arquitetura diferente dos casarões que a gente vê lá no centrinho de São José do Barreiro, né? Isso aqui, gente, é história pura, sabe? É muito legal conhecer. O ambiente em volta é super gostoso. Também tem um lago lindo. Um monte de natureza, assim. É bem massa. O que eu acho muito interessante desse espaço do Clube dos 200 é que ele representa novas rupturas. Ele representa uma nova fase. Então a gente tá num lugar que foi fazenda de café bem antes. E o café em Barreiro marcou a primeira geração do café no Brasil. A gente vê uma série de casarões. Várias cidades sem esses casarões, sem esse contexto. E aqui o Clube dos 200, na área do Formoso, ele rompe com essa mesmice. Porque ele traz já uma edificação de 1928. De um novo contexto político. De uma ruptura cultural. De uma nova fase histórica. Então, notem, esse lugar foi inaugurado pela elite aristocrata brasileira. Um lugar projetado. Inclusive, fez parte do projeto aqui. O pessoal da família Guinle, do Copacabana Palace. Olha o padrão de hotelaria. O Tony viu os tempos da República Velha. Ele viu a tomada de poder do Vargas. Esse lugar esteve protagonizando a Guerra de 32. E depois disso, virou uma hotelaria de luxo. Viu de todo o seu requinte, o seu passado, a sua história. E recebeu, ó. Dá uma olhada lá. Recebeu figuras assim, ó. Tarsila do Amaral. Até o exercício que a gente faz com quem visita. Aqui nos nossos roteiros históricos, culturais. O exercício é procurar assinaturas de gente famosa. Ah, que legal. Entendeu? Então, a gente tem Tarsila do Amaral aqui. Foi ela que intitulou, inspirada nela, que é a nossa Kombi. Da agência. A Tarsila. A gente tem Oswald de Andrade. A gente tem... Carmen Miranda esteve aqui. Clark Gable, do Vento Levou, esteve aqui. Nossa. E sabe por que isso é legal? Não é tão ao acaso. 1928 é a década da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922. Tem um novo sopro de arte no Brasil. Onde esse lugar rompe arquitetonicamente com o café? Primeiro você olha. A fachada não é de uma fazenda de café. Quem conhece um pouco de arquitetura vem aqui e vê várias referências distintas, porque o modernismo buscou fora do Brasil várias referências novas para buscar inspiração e fazer uma nova arte brasileira para que a gente rompesse com aquele passado lusitano, para a gente buscar novas raízes, novas inspirações e criar algo de fato brasileiro, autoral pela primeira vez. E é nesse cenário que Tarsila Damaral, Oswald de Andrade e outras inúmeras figuras se destacam e, adivinhem, por aqui estiveram. Então, nesse nosso tour cultural, histórico, a gente tem a oportunidade de conhecer o Clube 200, que foi um lugar que recebeu essa galera. Aqui dormiu o ex-presidente Washington Luiz, dormiu o Vargas, dormiu o pintor, dormiu o ator, dormiu a galera padrão Hollywood. E é um privilégio muito grande de poder ver isso. É. Se liga no caminho, galera. Olha, até de gol, o trânsito, o trânsito está meio complicado. Gente, mano. Cavalo e vaca. Nossa. Alô. Vamos. Olha aí. Olha aí. Sério, uma coisa mais inusitada que eu já passei, eu acho. A polícia dirigiu a Fusca. Maravilhoso. Depois desse rolê off-road de Fusca, com o piloto aqui, chegamos sem salvos no Mirante, que dá para ver toda a barreira, São José do Barreiro, lá embaixo. Olha onde o piloto de off-road trouxe a gente, galera. Olha que bonito. A serra toda ao fundo. E daqui de cima também dá para ver a Serra da Mantiqueira. Lembra? A gente está no Vale do Paraíba, entre duas serras, que é lá do outro lado, aquela cadeia de montanhas altas para caramba, é a Serra da Mantiqueira. E para cá é a Serra da Bocaina mesmo, que é onde a gente está, né? Aqui é onde a gente está. Aqui atrás do barreiro ali, aquelas outras montanhas são a Serra da Mantiqueira. E a gente está hospedado no Hotel Porto Bocaina. Vou fazer aqui um tour rápido para vocês verem. Não sei se vocês gostam, mas eu amo ver tour de quarto do hotel. Então, ó, começando pelo banheiro, já está dando até eco aqui. Temos aqui um chuveiro, aqui um banheiro normal, a pia aqui fora, tem um frigobar também. E aí aqui que vem a beleza. Tem aqui um guarda-roupa para a gente guardar nossas coisas, uma mesinha com espelho, a cama, gente, bem espaçoso o quarto, a cama, ali tem ar-condicionado, tem um modelo fazendo demonstração, TV, uma mesinha e aqui, olha o tamanho dessa janela. O modelo apreciando a vista. E olha, então, olha a vista desse lugar, que coisa linda. Ali é uma represa e ali embaixo, aqui é uma árvore de manga, não sei se vai dar para ver na imagem, mas tem bastante. Bem carregada ali embaixo também, bem carregada a outra. E ali atrás da árvore, que eu não sei se vai dar para ver direito, tem um pedacinho da piscina. A gente desce lá agora para vocês verem como é toda a estrutura do hotel. Bem no estilo casarão de fazenda, a Reserva Porto Bocânia tem uma estrutura bem completa, tanto para casais quanto para famílias com crianças. Além dessa piscina enorme, lá tem quadras, salão de jogos, academia e até sauna com vista para a represa do funil, que também é linda e muito massa para quem curte esportes aquáticos. Agora, o café da manhã é maravilhoso, sério, poderia morar dentro desse café. Gente, uma curiosidade curiosa, dessas que a gente sempre gosta de trazer, é que essa represa aqui atrás de mim, a represa do funil, é aquela que fica atrás do hotel que a gente mostrou. Ela cobriu uma cidade, tem uma cidade submersa aqui embaixo, mais ou menos nessa região aqui. Essa cidade chamava Santana dos Tocos, eu não sei exatamente como fala, mas na época da construção da represa, eles esvaziaram toda a cidade e aí a água tomou conta. E pelo que a gente conversou com o pessoal daqui, quando o nível da água da represa baixa bastante, mais do que está agora. Agora ainda dá para ver um pouquinho uma parte do barranco, mas quando baixa mais ainda, dá para ver parte da cidade, dá para ver algumas pontes, algumas coisas da antiga cidade. A gente achou super interessante, e também conversando com o pessoal aqui da cidade, eles falaram que tem muita gente que tem parente que morava lá na época, então conta histórias da época e tal. É bem interessante, bem curioso, né? Gente, vocês tem ideia do que é isso aqui? Eu duvido alguém acertar aí nos comentários. Bom, a galera da região do Vale provavelmente vai acertar. Isso aqui é formiga, farofa de formiga. É isso mesmo, é bizarro. Mas não é qualquer formiga, né? Mas é qualquer formiga, é issá. A gente vai aprender a comer, eles vão ensinar a gente aí. Mas uma curiosidade muito legal, isso aqui é típico do Vale do Paraíba. Então tem em Taubaté, a gente falou, não sei se a gente falou no vídeo de Taubaté, mas tem pra comer em Taubaté, tem em Pinda, e a gente nunca experimentou. Tem nas nossas cidades, e aqui é a primeira vez. Quando a gente chegou aqui, a gente viu no cardápio, a gente ficou louco, né, Li? É, em Taubaté e em Pinda tem, mas é uma coisa de família. Pessoal que come do interior e tal, mas não tem restaurante. A gente não acha. Se tem, eu não conheço. É, a gente nunca viu. Então quando a gente viu aqui, a gente falou, cara, a gente tem que experimentar isso. Então, eu vou experimentar, só que vocês tem que me ajudar. E por favor, contem como, tipo, qual a tradição, dá um serviço. É, o issá, né? A issá, ela é a rainha da formiga saúva. Ela é a formiga cortadeira, e elas se multiplicam ao longo do ano, né? Dentro dos formigueiros, e entre outubro e novembro, depois das primeiras chuvas, existem lendas sobre isso, inclusive, elas saem revoadas para acasalar e depositar suas ovas para fazerem novos formigueiros. Então isso aí era uma tradição indígena, comer essas formigas. Vocês não estão falando de século 16, século 17, que os tropeiros começaram a ter o contato com os povos originários, né, que habitavam o Vale do Paraíba, e acabaram assimilando. Isso foi passando de geração em geração, e até hoje é muito vivo. Para quem mora no Vale, vai lembrar disso. Na época, as pessoas subindo pelas estradas, rurais... Saindo para a rua, né, para pegar... Catando todo mundo com a sua... O que aconteceu até hoje, né? Hoje é a pet, né? Todo mundo enchendo a sua pet. Foi na garrafa, né? O Rogério falou da história. Primeiro registro escrito da missão jesuíta no Brasil. O padre José de Anchieta já falava que era um néctar dos deuses que os índios pegavam. E numa referência mais... Na literatura mais recente, no Chico Bento. Mostrei com o Rogério esses dias, a gente achou lá no Chico Bento uma referência... Um episódio, né? Um quadrinho de paróquia de sá. Olha que legal! Que legal! O Montero Lobato que chamou do caviar do povo caipira. Caviar de caipira, eu já ia falar isso. Porque, na verdade, né, a bundinha dela, ela tá cheia de ovos. Mas isso aqui é a bundinha da Flamiga? Não só a bundinha, a bundinha e o tórax, né? Ah, o fofinho ali, tá. A Flamiga tira o ferrão, as asas, as patas... E como é que come? A prosa tá boa, mas como é que come? Vamos ao que interessa! Colheradinha na palma da mão... E pra comer... Vamos comer todo mundo, Lucas? Ah, eu animo! Então vai! Alguém quer essa colherzinha? Que óbvio! Os indígenas e os tropeiros, eles comiam isso em volta da fogueira, nos ranchos de descanso, nas viagens, né? Então, era assim, você pega, coloca na palma da mão... O cameraman come na próxima! Vamos lá! Um, dois, três e... Muito bom! Ali é a primeira vez! Quero ver a reação! É muito crocante! Nunca imaginei... Nossa! É muito bom! Tem gosto de bacon! Olha lá! Pra mim tem... É muito... Uma cervejinha e tal? É, então... Eu nem tenho cervejinha, mas vou roubar do Lissa aqui! Tem ano que é um dia só que as formigas aparecem! Você não pegou naquele dia, é só do outro lado! E a gente conseguiu, né? São várias famílias que... Eu vou pegar mais tempo! Acabam gerando renda, né? Colhendo as formigas e a gente consegue servir aqui o ano inteiro! Olha que massa! Você pode vir em qualquer época do ano que a gente tem a paropa de santa! Fica a dica, então, galera! O restaurante Rancho, aqui em São José do Barreiro, bem frente à praça! Só se engaixar, se for fora, embaixo da árvore! Manda ver o sábado! Mas fiquem tranquilos, que se você não curtia a ideia de experimentar formiga, lá no restaurante Rancho também tem várias outras opções! A gente comeu lá praticamente todos os dias, porque é quase uma parada obrigatória da cidade! Ele fica bem em frente à praça principal! A gente experimentou sanduíches maravilhosos! A pizza de fermentação natural, bem gostosa também! E outras coisas típicas da região, como o pastelzinho de angu e essa costelinha com molho de goiabada! Sim, de goiabada, gente! É muito bom! E o almoço buffet por quilo, que tem várias opções gostosas! Ali do lado, tem até um armazém com artigos daqueles que a gente só vê na TV ou tem memórias antigas de histórias da família! O irmão do meu avô, seu tio assim, devia ter 4, 5 anos de idade! A única memória que eu tenho dele é essa e o inteiro dele! É ele enrolando um cigarro de palha! Eu não lembro do rosto dele, eu lembro dele enrolando um cigarro que pra mim marcou! Mas o que é isso? Parece um cocô! Mas o que é esse cocô, tio? É um fumo, filho! Ele tá enrolando um cigarro! No papel sanduíche! Gente, hoje o rolê não é de fusca, o rolê é de Kombi! Olha que da hora, cara! Essa Kombi é a Kombi Tarsila! E o Lucas acabou de contar pra gente que eles colocaram esse nome porque a Tarsila do Amaral passou aqui! A gente até mostrou ontem na fazenda que a gente foi! Então hoje vai ser outra experiência de rolê! Muito legal também, né? Gente, olha que coisa mais maravilhosa esse mirante! No meio da estrada a gente parou pra ver, tirar foto e tal! Sério, eu tô achando muito lindo! Muito lindo! Você vê as montanhas aqui pequenas e a Serra da Mantiqueira gigante lá no fundo! Nossa, sério! Muito bonita, muito bonita! Tô real impressionada! Aqui é o Vale do Paraíba! Rio Paraíba do Sul tá lá no fundo descendo no sentido do Rio de Janeiro! Esse rio que o Paraitinga, sua nascente, é aqui na Bocaina! Vai sentido São Paulo! Lá enquanto o Paraibuna dá uma volta de 180 e desce aí do ladinho da Dutra em direção ao rio! Então a gente tá aqui no Vale do Paraíba, entre as duas grandes serras! O que é a situação, gente, no meio da trilha? Olha aí! Tá até a lente tá suja, vocês vão ver aí com gota, mas não tem muito jeito, não tem muito o que fazer! A gente no meio da trilha, antes de chegar na cachoeira, começou a chover pra caramba! Fiquei de biquíni, porque né? A gente vai se molhar, vai entrar na cachoeira de qualquer jeito! Mas pra quem quiser, o Lucas, preparadíssimo, trouxe capinha pro pessoal! E a solução vai brindar! Eu tava com medo de entrar na cachoeira que era muito gelada, porque é daqui do parque, como é alto, o Lucas falou que aqui tem uns 1.600 metros de altitude. A água é muito gelada, mas a chuva acho que tá tão gelada quanto, né? E a gente nem ficou, né, por causa da chuva, ficou tudo conturbado, mas a gente tá aqui no Parque Nacional da Serra da Bocaina, que o acesso é aqui pelo São José do Barreiro. E a Serra da Bocaina, uma área ainda maior, é patrimônio mundial da Unesco a nível de natureza e cultura, ou seja, abraçando a nossa cultura sertaneja, a cultura dos povos originais e, é claro, o meio ambiente. Essa cachoeira é a cachoeira doce? Essa é a Cachoeira Santo e Vidro, tá? Uma das principais que compõem o roteiro clássico da Bocaina Experience. E o ecoturismo tem disso, por vezes o universo entrega chuva pra gente. É forte, né? Aqui que foi uma foto de um dia de sol, você mandou pra gente. E vocês vão de voltar, isso aí gera a cobrança da volta. Exato, é motivo, né, pra voltar. E galera, depois disso tem um almoço legal guardando a gente no fogão a lenha pra esquentar. Então galera, todo esse rolê que a gente tá fazendo, que vocês tão vendo, a gente tá fazendo com a Bocaina Experience. Lucas aqui, nosso guia. A gente vai deixar um roteiro exclusivo, o roteiro Vamos Fugir, se você quiser fazer com a Bocaina Experience. Só pedir, ó, Lucas, quero o roteiro do Vamos Fugir, que a gente consegue fazer o pacotinho fechado. É, e a gente tem um detalhe, na vez de vocês é com o sol, só pra deixar claro. Não promete que você não pode cumprir, cara. A galera animou de entrar, hein, no final. Todo mundo foi lá, foi tirar foto, foi mergulhar, o Ulisse mergulhou. Eu não dei conta porque eu tô com muito frio, mas a chuva tá melhorando, ó, tô parando. Bem dona essa cachoeira, hein. Depois daquela chuva insana, olha o céu que tá... Nem parece que é o mesmo dia, mas só passou uma hora, né, de lá pra cá. Pois é, foi só o tempo da gente voltar ainda na chuva e foi limpando, foi limpando. Beleza, e agora a gente tá morrendo de fome, a gente chegou aqui pra almoçar, chega aí. E olha que gracinha que é a casa, casa do seu tião e... Casa do seu tião e dona Vanda, são parceiros nossos, integram ali muitos roteiros da Bocaina Experience. Hoje a Tarsila tá aí de Tarsila, transporte barra varal. Olha o naipe, olha o naipe. Gente, se liga nisso. A gente tá aqui. Esse cenário é muito lindinho, em Campos de Altitude da Mata Atlântica, tem essa pegada que não lembra muito Brasil, né. É verdade. E como estamos fora do parque, a gente também tem muita árvore exótica, então dá essa pegada mais europeia ainda. Entendi. Bora comer, então. A gente não fazia ideia, mas a vista mais linda da viagem ainda tava por vir. Olha a cor dessas montanhas. Pra finalizar o nosso dia, subimos a rampa de voo livre, de onde dá pra ver essa infinidade de montanhas, e a Serra da Mandiqueira lindona lá no fundo. Essa foi, com certeza, uma das vistas mais incríveis e marcantes que a gente já viu até hoje. E aqui em São José do Barreiro não podia faltar uma visita a uma fazenda do período de café, né. Essa fazenda aqui é a Fazenda Catadupa, que foi construída em 1831. Vambora que a gente vai mostrar pra vocês. Conhecer a Fazenda Catadupa foi uma grata surpresa. Além de aprender um pouco mais sobre o período do café e da importância do Vale Histórico e São José do Barreiro nesse contexto, durante a visita a gente aprendeu também sobre as técnicas de construção dos casarões de café, como o tijolo de adobe e as paredes de taipo. Mas o cômodo mais chocante e ao mesmo tempo importante, por preservar parte de um longo e triste episódio da história do Brasil, é a Senzar. Esse espaço é muito marcado pra gente lembrar os verdadeiros construtores dos muitos casarões do Brasil, né. Então, por exemplo, algo muito interessante, as primeiras retratações visuais dos navios negreiros internamente, olha a disposição de corpos dos navios. É importante que as pessoas saibam que era um navio que podia estar levando de duzentas e poucas pessoas até cerca de quinhentas pessoas, dependendo do tamanho. E estão falando de uma viagem de meses. E foi a partir dessas retratações que o grande público ficou sabendo de fato como é que era. E é importante isso porque muita gente acaba tendo um ano nesse processo. E eu costumo dizer que história é você conhecer o passado pra entender o presente e possivelmente planejar o novo futuro. Se você não conhece de fato o passado, você está fadado aos mesmos erros, né. Aquela história de que a história não é linear, ela é uma elipse ascendente que as coisas vão se repetindo com outros nomes. A gente tem que estar esperto. São José do Barreiro, com menos de 4 mil habitantes, é uma daquelas cidades que talvez você pouco tenha ouvido falar. Mas espero que esse vídeo tenha mostrado um pouco do quão rica é essa cidade. Seja por belezas naturais, pela importância histórica ou mesmo pela comida boa. Agora diz aí nos comentários se você já conhecia ou se ficou com vontade de conhecer São José do Barreiro. E fica ligado que na próxima semana a gente vai te mostrar um pouco sobre as belezas de Santo Antônio do Pinhal. Obrigado, tchau! 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 Tchau!